A próxima música pra homenagear o Cadu e o Baduí Diga aqui os nossos sentimentos, os familiares do... O Baduí, daqui a pouco vamos soltar um vídeo pra mostrar Põe a foto dele por enquanto É, deixa soltando o vídeo esse vídeo Meu bem, eu vim pra te ver Estou aqui do seu lado Pra chegar até aqui Atravessei dois estados Vou ganhar esse Mato Grosso Em dois dias de eu mudar Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Mas eu quero te dirigir Apaixonado Desse amor e chamas Que me deixe o povo estrangeado Em meu peito Que eu quero esse programado Pra encontrar você morena Na bonita flor do cerrado Segura a nossa homenagem ao Cadu e o Baduí Um abração pra você, meu amigo Carlinho A todos os familiares do nosso querido Baduí Que nos deixou ontem Aqui No estado de Rondônia Já te via do meu lado Eu gostava no meu olho Seu corpo no meu coração Eu não dormi Eu não dormi no fulgante Mas eu sou me acordar Isso é falta de juízo De um coração apaixonado Mas eu desespero Vai desespero que a eles que dirigir Apaixonado Desse amor e chamas Que me deixe o povo estrangeado Em meu peito De um gê Desse programado Pra encontrar você morena A bonita flor do cerrado A bonita flor do cerrado Vai desespero que a eles que dirigir Apaixonado Desse amor e chamas Que me deixou estrangeado Em meu peito De um gê Desse programado Pra encontrar você morena A bonita flor do cerrado Pra encontrar você morena A bonita flor do cerrado